O aposentado Gleidson de Souza recebeu uma casa nova do programa Minha Casa Minha Vida. A moradia é uma das 160 casas adaptadas para portadores de necessidades especiais do residencial Viver Melhor 2, em Manaus. As casas adaptadas possuem 36 metros quadrados, um metro a mais do que as moradias convencionais para facilitar a circulação do cadeirante. Eu vou ganhar agora independência, vou ganhar privacidade, então não tem como ficar melhor. Eu achei ótimo, ela é adaptada, minha cadeira circula livremente, normalmente, até do banheiro, ela é bem espaçosa mesmo. Estou feliz, com certeza. O conjunto habitacional foi entregue pela presidenta Dilma Rousseff no último dia 14 de fevereiro. São mais de 35 mil famílias beneficiadas. Juntos, o residencial Viver Melhor 1 e 2 formam o maior empreendimento já entregue do programa Minha Casa Minha Vida. Juntos, o residencial Viver Melhor 2 e 2 formam o maior empreendimento já entregue do programa Minha Vida. Juntos, o residencial Viver Melhor 2 e 3 formam o maior empreendimento já entregue do programa Minha Vida. Juntos, o residencial Viver Melhor 2 e 3 formam o maior empreendimento já entregue do programa Minha Vida. Juntos, o residencial Viver Melhor 2 e 3 formam o maior empreendimento já entregue do programa Minha Vida. A CIDADE NO BRASIL